Música Quer filhotes bonitos e saudáveis? MEC Doguinho é a ração completa para seus cães. Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Música O contribuinte interessado em parcelar o IPVA em 3 vezes precisa ficar atento. O prazo para o pagamento da primeira parcela se encerra na próxima terça-feira, dia 31. Esta é a mesma data limite para quem pretende quitar o imposto com descontos de até 22,4%. Segundo o governo gaúcho, mais de 1,2 milhões de veículos já estão em dia com o IPVA deste ano. A expectativa da Secretaria da Fazenda é que mais motoristas façam o pagamento até o final deste mês. Até mesmo para ajudar na folha de fevereiro dos servidores do Estado. Música